Música Meu nome é Longo, Raul Tomás Oliveira do Vale. E por causa da música, meu nome artístico é Raul do Vale. Essa alma de artista, que eu acho que eu herdei de uma mulher que eu amei muito, a minha mãe, Enedina do Vale. Essa mulher era uma jovem de 15 a 16 anos. Morava numa fazenda em Piracicaba e estudava na cidade. E meu avô, administrador de uma fazenda, se sentia importante, e como pessoa que se sente importante, ele achou que o dinheiro dele poderia ser colocado à prova em jogo de baralho. E um dia ele chega para essa jovem e diz assim, Enedina, ganhei um piano no jogo. Você vai poder estudar piano. Ela disse, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sei como é que esse piano chegou à casa dela na fazenda, se é em lombo de burro, carro de boio, qualquer coisa. Isso era a segunda década de 1900. Ter o piano e não saber tocar, não adianta nada. É um móvel colocado para enfeitar a sala. Então arrumaram para que ela estudasse em Piracicaba. Quando fosse estudar o que ela estava fazendo, que foi o curso normal depois, ela teve uma professora que ensinou. No começo. E ela disse que chegou a tocar umas valsinhas, umas coisas da época. E disso ela se orgulhava muito. Até que um dia, meu avô chega para ela e diz, Luizinha, perdi o piano no jogo. Ela disse, mas como? Ele é, e eu tenho que entregar. Ela disse que se recolheu, se ajoelhou, e chorando, ela agradeceu a Deus os seis meses que ela desfrutou desse piano, mas pediu que se um dia ela se casasse e tivesse filhos, que pelo menos um filho seguisse a carreira musical. Aí que eu nasci para a música. Eu senti que despertou tão cedo em mim, não sabia por quê. Era por causa dessa jovenzinha. Uma mãe e tanto. E me estimulava com tantas coisas. Eu já senti uma vocação para tocar piano, e não tínhamos piano em casa. Eu sou filho de Leme, uma cidade que eu prezo muito de ter nascido lá, onde tenho grandes amigos, vivi toda a minha infância e uma grande parte da adolescência. era uma cidade muito pequena, sem quase recursos. E papai, depois se tornou industrial, mexia com lavoura, com tanta coisa, não tinha piano em casa. E Leme só tinha uma professora, se tanto duas. E eu tocava, então, na máquina de costura, punha as revistas da minha mãe na máquina de costura, e tocava cantando. Ah, parará, dirará, fazia tudo o que eu quisesse. E virava as páginas e tudo mais. E ela me incentivando. Ah, que bacana, esse piano está suando bem, não está, 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 canta mais. Esse foi o começo. Até que um dia, aos sete anos, convidado para assistir uma aula de piano da minha irmã, que já tocava regularmente, eu fui à casa dessa única professora, na ocasião, dona Lia Vila Rios. E me sentei no sofá, o piano em frente, e a dona Lia, para me sensibilizar, disse, você vai ouvir uma música a quatro mãos. Eu nem sabia que poderiam tocar a piano a quatro mãos. Ela colocou a minha irmã fazendo um canto e mantou a amiga fazendo o acompanhamento, a Sidoca Bonfante. A Cecília, então, se apresentou para mim, minha irmã, logo acima de mim, de cinco irmãos. Três homens e duas mulheres. Começou a tocar o canto do galo. Eu me entusiasmei. Falei, mas que beleza, que beleza. A professora, sabendo que eu gostava muito de música, disse, você podia vir aprender piano. Eu disse, mas olha, eu não sei ler. Eu não entrei no grupo. Vou entrar no grupo o ano que vem. Ela disse, não, mas eu vou ensinar umas notinhas, um novo código. E não precisa aprender o beabá. Você vai aprender nota musical. Quem sabe daqui a um tempo, você vai estar sentada com a sua irmã tocando a quatro mãos. Eu comecei no dia seguinte. Como não tínhamos piano, tinha que estudar lá na casa da professora. Então, eu tinha um horário mais ou menos curto. O que me sensibilizou foi que em três meses eu estava tocando o canto do galo com a minha irmã. Esse foi o começo. Depois, as letras vieram logo em seguida. No ano seguinte, entrei no grupo escolar, fiz meus quatro anos e depois fui estudar em Pirassununga, porque Leme não tinha ginásio. Ano de 47. E até 51 fiquei em Pirassununga estudando. Nesse meio tempo, Leme ganhou um ginásio, mas eu preferi continuar lá onde estava. Viajava todo dia de trem, da Maria Fumaça. O trem da Paulista, que de saudosa memória, onde o trem apitava sete e meia para sair. As pessoas acertavam o relógio pelo apito do trem. Uma cidade pequena, de uns três mil, quatro mil habitantes, um pouco mais, talvez. Então, só depois é que eu vim estudar em Campinas. Mas para poder continuar com o piano, que acabou sendo o razão da minha vida, eu diria quase que veio por tabela sensibilizar a parte profissional, eu ia a Pirassununga de sete e meia até uma e depois, um dia por semana, eu vinha para Limeira, para ter aula no colégio das minhas irmãs, colégio São José, com uma freira que tocava muito bem. Ela abandonou o piano para se tornar religiosa. Irmã Maria Gertrudis. E a funcionária que ajudava a mamãe em casa, quando eu passava de trem, ela já dava a minha passagem para seguir de Leme para Limeira. E eu dava, então, o material da escola. Passava o resto da tarde lá em Limeira e a noitinha, o único trem que passava pelo nosso ramal lá de Leme é que saía as minhas duas irmãs, as minhas duas irmãs ou as amigas me levavam para a estação de Limeira. E nunca me esqueço que elas recomendavam, eu tinha dez para onze anos ou onze para doze anos, usava calça curta. E elas recomendavam umas pessoas, quem vai passar por Leme? Olha, esse menino aí tem que descer em Leme, se vocês puderem, faça ele, não deixe ele dormir no trem aí, passar reto. chamava o ramal da fome e ia até descalvado porque não tinha restaurante. Não porque se passava fome, mas porque não tinha restaurante que desviava e ia para Rio Claro, em Cordeirópolis. Se chamava Cordeiro na época. Essa labuta de semanalmente estar levando a sério as aulas de piano me incentivaram a continuar trabalhando arduamente. E quando por eu não sei se é bem por isso, mas quando eu coloquei calças cumpridas e me tornei um adolescente de treze anos, as irmãs acharam melhor um rapaz de treze anos não ir lá no recreio das meninas porque só tinha mulher, era um colégio feminino. Eu perdi, então, a professora. E passei a vir estudar em Campinas com o maestro Van den Brant. Com ele fiquei um bom tempo, estudei com o Dalva Tírico e tal, essa parte de piano. Mas em 62, assistindo um concerto de Eudóxia de Barros no Colégio São José em Limeira, tocando só música brasileira, olha, foi um despertar. E um colega disse, olha, eu estou fazendo composição com Camargo você podia talvez tentar, mas quem sou eu para poder estudar com Camargo? Ele disse, não, eu vou conseguir uma entrevista, você vai lá, faz um teste, se ele aprovar, você fica aluno. O teste foi feito, eu fui aprovado e ele me recebeu como aluno. Junho de 62, fiquei com Camargo até mais ou menos março de 73. Semanalmente ia para São Paulo, saía de madrugada com Fusquinha, via Anhanguera, só tinha uma pista, ida e volta numa só, e para poder chegar no horário das 8 horas ou 7 e meia, que ele me fazia pegá-lo em casa dele na Brigadeiro. E ele tinha um estúdio na Pamplona. eu ia com prazer. Interessante que eu telefonava na véspera, maestro é Raul do Vale de Campinas, ô, como vai? Você me pega amanhã às 7 e meia. Tá bom, eu já sabia onde pegar e tudo mais. Quando chegava ele conversava, mas nunca me chamou pelo nome. E quando fez o teste ele disse para mim, olha, eu vou dizer uma coisa, ou você trabalha sério porque eu não estou aqui para perder meu tempo e nem ganhar o seu dinheiro. meu tempo é precioso e o seu dinheiro também deve ser. Eu já tinha 3 filhos para criar, ia com o meu fusquinha, levava o camargo, chegava lá e eu tinha pouca coisa que mostrar. Então, quando eu chegava ele dizia, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Eu fazia o café, demorava. Depois ele pegava o cachimbo e mais cachimbando e tal. E falando da vida artística, eu achava que era uma perda de tempo porque eu estava pagando o cara a aula e eu conversando com o Camargo. Ele dizia, não, porque o Mitrópolis, não, porque Nova York, porque aquele meu amigo, eu estudei com o Queclan em Paris, Iocuman, não sei o que e tal. E falava toda essa coisa. Depois, vamos trabalhar. Chegava lá, o pouco que eu levava, ele corrigia, orientava, propugnava outras coisas e tal. E eu voltava a me sentar. e um contraponto que ele dava sobre tema brasileiro, a escola era bem nacionalista, tinha a Bíblia em cima do piano, ensaio sobre música brasileira do Mário de Andrade. Ele dizia, o Mário tem um livro de temas folclóricos. Sobre ele, todos os meus alunos já estudaram e compuseram. Então, você vai fazer tudo quanto é a coisa em função dos temas do Mário de Andrade. e assim seja. Aos poucos, eu comecei a levar tanta coisa que essa aula levava mesmo uma hora. E ele deixava, às vezes, para tomar um cafezinho depois, porque sabia que eu tinha que voltar para poder dar aulas nos ginásios onde eu trabalhava. Sempre em dois ginásios. Comecei em Adamantina e Flórida Paulista, lá me casei, lá nasceram dois filhos e depois, no Natal de 61, me mudei para Campinas. e vim trabalhar em Valinhos e Cosmópolis. Mais tarde, em Sousas e Nova Campinas. Então, já estava em Campinas. E daí, para Unicamp, no ano de 74. Essa é a trajetória de que começou no canto do galo, com aquele, com aquela semente daquela jovenzinha ajoelhada e a música passou a ser a minha vida. Eu me nutria dela como me nutro até hoje. É uma coisa visceral. O meu mundo interior é sonoro. É difícil as pessoas entenderem. Talvez, se eu tivesse a genialidade de Mozart, Beethoven e tantos outros que viviam a música, eles tinham que escrever o tempo inteiro. Eu não tenho esse fogo genial. Mas, Deus me concedeu um dom de, mesmo com persistência, conseguir chegar onde eu quero chegar. Musicalmente falando. Constituí família, vieram mais dois filhos, são quatro filhos. Tenho uma mulher que me acompanha há 56 anos, Delma, uma fiel companheira, uma incentivadora do meu trabalho, daquelas que pegavam as crianças, iam no jardim para sobrar tempo para eu compor, porque eu não tinha quase tempo. E a aula do Camargo era na segunda-feira, eu tinha que estar lá com tudo pronto. Então, meu sábado e domingo eram quase que encerrados no piano, trabalhando para levar trabalhos. Valeu a pena. essa companheira também me foi dada por Deus, porque nos entendemos tão bem, nos completamos. Ela não tem ciúme da música, que sabe que eu preciso da música, tem a comida na mesa e tem o piano do lado e as composições. E esse mundo que fica revivendo coisas. Para poder sustentar quatro filhos e poder gastar com a música, a minha carreira de professor sempre foi levada muito a sério. Não por causa do dinheiro, que era necessidade para poder, para o sustento meu e dos meus, mas pela vocação. Essa mulher jovenzinha foi uma excelente professora. Ela passou por três gerações em Leme, a ponto de dizer, qual é o seu nome, seu sobrenome, fulana de tal, aulas e eu fui professora da sua avó, depois da sua mãe, agora a sua, agora você. E essa mulher tinha uma dedicação incrível para o magistério. E o dom também teve por osmose e também passou. É assim, a disponibilidade de estar com alunos, de poder passar para eles um pouco da minha vivência e de poder ajudá-los a crescer. Eu acho que o professor não ensina, ele ajuda o aluno a aprender. E a minha missão foi essa, tentar ajudar. Eu comecei meu magistério em 56, em São Paulo. Era um parque infantil que funcionava à noite para adolescentes. Tinha toda a estrutura. tinha médico, dentista, tinha assistente social, professor de educação física masculina e feminina e tinha um educador musical. Eu fui o primeiro educador musical da Lapa e da Vila Romana. Trabalhava com adolescentes desprovidos de todos os recursos e tal, e então eles encontravam lá no nosso parque uma razão de perder a noite para estar conosco. E a gente, então, responsável por esse tempo, não queríamos que eles perdessem tempo, mas aproveitassem desse tempo. Preparei muita gente para fazer teste de canto na televisão. Em 50, tinha começado a televisão e tínhamos um coral. Os alunos nunca tinham cantado em conjunto. Esse meio de socialização tão importante fez com que eles se tornassem mais amigos. E o elo de ligação era a música. em 50 e e oito eu fui nomeado professor de adamantina. Lá eu comecei minha vida profissional como professor de música. Pasmem é catedrático de canto orfeônico. Catedrático. Mais um sentido de não da cátedra, de pose, de altura, de poder, de olhar de cima. mas era uma espécie de convalidar o concurso que eu tinha prestado. Então, era um professor que tinha sido aprovado para o concurso. Isto é, ninguém mexe com você mais. O seu desenvolvimento vai depender único e exclusivamente de você. Eu cresci na medida do possível, musicalmente falando, e adamantina, mas eu senti que eu não tinha, eu fui mais tirando do que acrescentando. Isso foi me esgotando. E em 58, entre 58 e 59, eu fui em 55 para lá em outubro, eu criei um coral. E mais ou menos a maneira do coral Pio XI, eu formei um coral de homens, vozes masculinas. e chegávamos a atingir um nível razoável. Tanto é que no ano de 60 a gente veio cantar no Municipal de São Paulo. E me senti honrado porque foi quando eu conheci Camargo Guarnieri que ia reger um concerto na segunda parte do concerto e eu abria com o coral mil de couro. Esse foi o meu primeiro contato com o Camargo. eu fiquei entusiasmado. Ele nunca se lembrou disso e eu também não toquei nesse assunto quando me tornei em 62 aluno dele. Esse coral com a minha volta para Campinas no Natal de 61 se acabou. Mas marcou a cidade, marcou as pessoas. Hoje a Damantina tem um centro de documentação onde felizmente tem tudo documentado sobre o coral, sobre o que isso representou para a cidade. uma cidade que quando eu fui em 55 tinha lá um obelisco que o mato tinha sido cortado. A cidade tinha 7, 8, 10 anos de vida. Nada mais do que isso. Era alta paulista. Mas felizmente servida pela companhia paulista de estrada e ferro. Então nós tínhamos carro, leito, carro, restaurante e tudo mais. Muito mais do que eu tinha no ramal da fome de leme nos velhos tempos de criança. Essa experiência também do magistério sempre me encantou. Eu não gostava muito do que foi traçado para que o professor de canto orfeônico fizesse nas suas aulas. Eu queria ter liberdade para poder fazer apreciação musical, fazer que o aluno ouvisse. Porque de música, como dizia Bernadette Boulanger, não se fala. A música se faz. Quando ela fazia nas aulas coletivas que o aluno dissesse alguma coisa sobre uma análise, ela dizia venha ao piano, quer dizer, mostre musicalmente o que você está dizendo teoricamente. Se esse acorde é isso ou aquilo. Se esse encadeamento é este ou aquele. Então eu me sentia frustrado. Eu tinha que ensinar música. uma cidade onde 70, 80% eram os japoneses. Pessoas assim muito cordatas, muito humildes até. Mas eu percebia que eu tinha que ensinar solfejos e outras coisas para uma pessoa que não tem talento para aquilo e nem achava que aquilo fosse útil para a sua vida. Então nós cantávamos o bastante. Eu tinha um bom orfeão na escola. Modéstia à parte, também alcançou um bom nível. e que depois acabou quando vim-me embora. Infelizmente. Mas há pouco tempo fizemos um encontro em São Paulo dos formandos de 57. Os 50 anos deles. E depois, isso foi em 56. Em 57, foi em Adamantina o encontro. Eu fui levado por um aluno, que é um medalhão no Instituto do Coração em São Paulo, Kendi. Eu me senti tão sensibilizado com aquilo que foi plantado que os alunos me levaram para o velho ginásio estadual. Hoje tem um instituto e tal, tudo mais. Mas com aquelas cinco salas, seis salas modestas e um salão de festa. eles me fizeram esperar no corredor, se sentaram nas carteiras que eles tinham ocupado, cada um dizendo ah, eu era terceiro, quarto, e me fizeram parar na porta como eu fazia sempre para poder ser recebido. Eu cantava bom dia alunos, eles bom dia professor, e tal, e tal, me fizeram assim, um aluno dizendo assim, espera a campainha, entrei, eles se levantaram, cantamos, se sentaram, e depois conversei com eles um pouco sobre os velhos tempos. Como que um professor de música, um simples professor de música, pode ter deixado saudade de um tempo que não volta mais? Com alunos que detestavam o solfejo, mas felizmente não detestavam o professor. Ele dizia, professor, não sei, você vai conseguir passar, trabalhe um pouco e você vai conseguir passar. Estudávamos muito os índios pátrios com muito respeito, eles sabiam cantar e entendiam o que cantavam, o que não acontece hoje, infelizmente. essa volta de Adamantina para Campinas me possibilitou uma volta também para aquilo que eu gostaria de ensinar com os alunos, de estar com os alunos. E daí me aprofundei na parte de apreciação musical. Na época, fui muito feliz de ter encontrado um álbum de figurinhas que todos nós, eu, como adolescente de criança fiz de jogador de futebol, encontrei um álbum de instrumentos musicais. Então, os alunos, pasmem, os alunos tinham esse álbum guardado em um armário na sala ou eles traziam de casa nesse dia e a aula do dia era flauta. Tinha a história da flauta, o desenho da flauta. E depois que eles colavam a figurinha, eu levava a música tocada por flauta ou tocada com a flauta. Assim que eles aprenderam. Com os alunos de Valinhos, eu consegui dar uses aí, uma máquina cinematográfica e filmes de documentários. Era um documentário sobre todos os assuntos. Mas eu fazia os alunos, eu projetava na aula e fazia os alunos prestarem atenção na trilha sonora que eu dizia não é a mais importante, mas é a que engrandece a imagem. Ouçam sem trilha sonora esse documentário, só essa falação, falação, falação. Eles chegavam à conclusão de que era verdade. Então, essas foram as andanças até o ginásio. E do ginásio, eu fui convidado por Carlos Arguello e Zoraida Arguello e Vilma Brandemburgo a me candidatar para vir para a Unicamp. fizemos um currículo resumido e eles conseguiram que Rogério Serqueira Leite me entrevistasse. Rogério, sete horas é tarde para começar o trabalho. Ele já estava às sete horas. Eu vim, estava em férias, Guarujá, e às sete horas eu estava aqui na Unicamp. E ele tinha uma entrevista com o Zé Ferino, um despacho com o Dr. Zé Ferino, às dez horas da manhã. Então, das sete, eu achei que ele ia me dispensar logo em seguida. Não me esqueço dele ter dito assim, Raul, tudo bem que você está estudando com o Camargo, mas o seu currículo é muito doméstico. Eu falei, e recursos para eu poder estudar fora? Para dizer que estudei em tal lugar? Eu não tenho. Mas ele viu a seriedade do trabalho e disse, olha, escreva aí onde é que você está trabalhando atualmente. Eu falei, Sousas e Nova Campinas. Ele falou, ponha no papel. Eu pus os dois ginásios estaduais. O Dr. Zé Ferino, quando ele propôs a minha candidatura, Zé Ferino falou, olha, eu vou tentar, vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse vale dá no coro, ele fica um ano aqui comissionado. Eu vou trazer vários professores comissionados. Zé Bonifácio Coutinho Nogueira era o secretário da Educação. Ele disse, é muito meu amigo, ele vai me conceder um ano desse pessoal para ser testado aqui. E foi concedido. Eu vim para a Unicamp, saiu a minha designação como dispensado para estar na Unicamp em 30 de março de 74. Esse, então, foi um começo de Unicamp, a minha chegada. A entrevista foi em janeiro e Rogério me dizia, não diga para ninguém, porque enquanto não sair o seu comissionamento, você ainda não é da Unicamp. Não diga para ninguém que você está na Unicamp. E, então, eu tinha, assim, uma alegria interior de saber que eu tinha, eu já podia vislumbrar um tempo em que eu me dedicasse a composição. Porque eu cheguei a dar 38 horas de trabalho por semana nos ginásios e mais 20 aulas à noite na PUC, em Campinas, num curso novo que a gente tinha fundado. Era muito trabalho. e ainda indo uma semana a meia para São Paulo levar o trabalho para o Cornelio. Então, foram os dois meses de angústia pela espera, mas de felicidade porque antevia uma chance de crescer, musicalmente falando. Esse dia chegou, 30 de março de 74. E não me esqueço que o doutor José Ferino disse ao Rogério, saiu a nomeação, eu quero conhecer esse rapaz. E quando ele viu o meu entusiasmo de poder estar na Unicamp, honrado, desde o início, por estar aqui, ele me disse, vale, já disse ao Benito, ele tem que criar um coral e dentro de três meses eu quero que ele saia por aí cantando Unicamp. E você e o Almeida Prado escreva com Unicamp na testa e projetem esse nome através da música de vocês. Esse compromisso foi assumido e eu levei a sério durante 33 anos aqui, onde eu procurei honrar a casa que me acolheu e ser fiel à minha verdade íntima, que é o amor à música. que eu tentei passar para os meus alunos. Eu cheguei a contestar alunos que entravam no curso de composição para fazer seis anos de composição, de música erudita. Eu dizia, mas do que vocês vão viver? Vocês vão viver de aulas. Então, seja um bom pianista, seja um bom violonista, seja o que você quiser, profissionalmente, a parte da composição. porque nós compositores vivemos de ilusão de que o nosso trabalho vai fazer alguma coisa, que vai render alguma coisa. Só rende aquela alegria interior. Porque a maioria dos trabalhos, eu tenho mais de 100, se não quase 150, na gaveta. Ela é apresentada, bate em palmas, eu fico contente, porque eu ouço pela primeira vez. e a maioria do que está na gaveta, eu nunca ouvi. Então, o compositor, nesse particular, é um privilegiado. Ele desenvolve um ouvido interior. Eu sei pensar e ouço a flauta em mim. O último trabalho que eu fiz foi para quatro flautas, que se transformam em quatro flautins. E à medida que eu escrevia as quatro vozes, eu escutava as quatro vozes. E quando fomos apresentar o trabalho, os quatro flautistas disseram assim, você já gostou do seu trabalho? Eu falei, não, não ouvi. As flautas estão aqui dentro. Eu sei o que eu escrevi. Eu presumo o resultado, mas posso falhar em alguma coisa. Então, eu me emocionei quando eles, no ensaio, com a música bem ensaiada, eles me apresentaram. eu bati palma para eles. Eu falei, olha, estou emocionado. Estou ouvindo pela primeira vez. E vocês, não, já estão estudando há um mês para tocar na Bienal. Essa é a vida do compositor. Não me queixo, não posso me queixar. Essa parceria com a música é a razão da minha vida. Criei meus filhos, cada um constituiu a sua família, cada um vive do seu trabalho. Então, eu vivo com Delma, curtindo as coisas que já foram feitas. Não sou sadosista, mas valorizo muito o passado, onde a gente sedimentou coisas que valem para a vida inteira. Eu vivo muito o presente. O futuro, a Deus pertence. Eu não quero que esse fogo se apague. Como o Claudio Santoro, que morreu trabalhando e teve uma síncope cardíaca e caiu sobre os músicos, regendo, eu não sei. Se Deus me permitisse que fosse compondo, eu partiria feliz. se alguma coisa eu posso deixar como testemunho é a minha vida levada por um conselho sábio de meu pai, que só tinha terceiro ano de roça, mas que foi uma pessoa importante para mim. Ele dizia, meu filho, você só chegará lá onde você quiser se você trabalhar com afinco e acima de tudo com honestidade. É o que eu procurei fazer até hoje. Hoje estou afastada do magistério, depois de 53 anos não quero que os alunos me aguentem. De repente, como mais velho, eu começo a me repetir, como talvez tenha me repetido nessa entrevista. Mas o que é importante num trabalho como esse, que aqui é documental, é abrir o coração. O artista se emociona facilmente, porque essa emoção está à flor da pele. Basta tocar num ponto nevrálgico e isso aí se manifesta. não tenho vergonha de chorar. Choro de alegria. De tristeza já chorei também com a perda de entes queridos, não só da família, mas de amigos. é interessante que fiz através da Unicamp uma carreira com a qual eu nunca poderia imaginar. Em 74, já que vai ficar registrado, depois de contratado e tomado posse no dia 30 de março de 74, eu disse a Rogério, olha, se você vai me colocar numa área de composição que é tão complexa e você mesmo disse que o meu currículo é caseiro, muito doméstico, muito Brasil, ainda de uma escola nacionalista do Camargo, eu acho que eu deveria ter um colega e tem tanta gente de gabarito, ele falou quem você conhece de gabarito que poderíamos trazer? Eu disse Almeida Prato, você conhece Almeida Prato? Meu colega do Camargo Orneli, mas ele não está em Paris? Eu falei, está, ele ganhou o primeiro prêmio em 69 do Festival de Música da Guanabara e com aquele dinheiro ele ajudou um pouco a família, os pais e foi com a cara e a coragem para Paris e foi estudar com a Nádia Boulanger e depois comecei esse ano. Ele disse, você localizaria Almeida Prato? Ele acaba de voltar para o Brasil, estou sabendo que ele está trabalhando em Cubatão, no Conservatório de Cubatão e nesse ano de 74, Cubatão ganhou o título de cidade mais poluída do mundo ou pelo menos entre as principais vítimas da poluição. Almeida Prato dizia que ele passava mais tempo no banheiro regurgitando do que na sala de aula. Tanta poluição. O meu telefonema para ele foi Prado, encontrei você, eu gostaria muito que você viesse fazer uma entrevista na Unicamp. Você toparia? Claro. O Gérard me mandou um carro com o chofer para buscá-lo. E no caminho, antevendo que eu já dizia para ele, você tem que ser contratado. Vai depender do Dr. Rogério, mas ele vai gostar demais de você. O seu talento nós já conhecemos, o seu trabalho já é conhecido mundialmente. Você vai ser contratado. Na hora, ele com aquele gesto humano de amigo, de coração, quase irmão, ele dizia, o que eu posso fazer por você? Eu falei, você nem foi contratado, não, não faça nada. Ele, não, eu quero. Vou falar para o Rogério, você tem que estudar com a Nádia Boulanger. Deixei ela esse ano, ainda tenho que voltar lá, eu já vou preparar a cama para você. Bom, ele fez a entrevista, logicamente o Rogério o contratou e ele disse ao Rogério, olha, eu não vou condicionar a minha candidatura aqui ou o que eu vou propor para o Raul, mas, olha, em agradecimento ao gesto do Raul de me trazido até você aqui na Unicamp, eu gostaria que ele fosse fazer um curso de verão agora da Nádia. Ela dura de dois meses, dois meses e meio, ela trabalha em Fontainebleau. É um curso mundial. Vamos hoje mesmo mandar as obras do Raul, ela vai analisar, ela admitindo, ele pode ir. Já é o começo de uma saída para ele. Rogério concedeu, Zé Ferino concedeu, e eu fui. Foi meu primeiro contato com a Nádia. Foi minha primeira viagem internacional. Daí que eu sabia mesmo que a expressão do Rogério que era muito doméstico, era muito Brasil ainda, tinha que largar o horizonte. E logo, Fontainebleau, que é um presépio perto de Paris, 90 quilômetros, e Paris. Aquele choque cultural que se impregna naturalmente na gente, que é ligada à arte. Paris linda, Paris velha, Paris monumental, Paris nova. Foram três meses de experiência muito valiosas para mim. E quando voltei, Rogério disse, quem sabe a gente pode tentar uma bolsa para a FAPESP de música. E eu, como um doido pela música, e pensando nessa carreira, eu me aventurei a ir para Paris com mulher e quatro filhos para viver num apartamento pequeno, modesto, durante dois anos. Foi loucura? Foi uma loucura. Há momentos de loucura que valem a pena serem vividos. Todos nós aproveitamos, cada um a sua maneira. e eu tive um professor, Gui Rebell, que trabalhava com Pierre Schaeffer para a música eletroacústica na Rádio France, que me disse, Raul, qual é a sua perspectiva aqui do trabalho? Você vai ficar há quanto tempo? Eu falei, é um ano renovável por mais um se eu der no coro. Ele falou, não. Então faça o seguinte, deixe aquele trabalho que você vai achar que é a obra-prima que você vai escrever para você escrever quando você voltar daqui dois anos para o Brasil. Você está aqui por dois anos, se abebere de tudo que é importante. Leia, ouça, compre, visite os museus, curta Paris, põe essa cultura em você. e é o que eu fiz. Eu, sábado e domingo, raramente ainda eu tinha um domingo inteiro, mas tinha coisa para apresentar na segunda. Mas eu fui estudar com a Nádia, a Nádia A, no caso, e com o Messian. E depois encontrei Bules, que estava criando o ensemble Antecontemporâneo. Eram músicos solistas, era um conjunto de solistas que tinham uma flauta, um obué, uma clarineta, um contrabaixo, escolhido a dedo, escolhido no mundo. Quem se candidata para uma vaga única para ser dirigida para o Pierre Gubules? Aí já mostra o nível. Eu assisti aos cursos que ele deu antes do término do Hercam, no centro Jorge Pompidou. Ele foi o primeiro músico, felizmente, na minha época, estando em Paris, em 76, que foi convidado para dar um curso no Colégio de France. O músico no Colégio de France é um músico no Colégio de France. E Bules, metódico, chegava duas horas em ponto e terminava cinco horas, eram três horas de aula magna. Eu me cheguei, ele disse, eu poderia gravar, claro, pode gravar. Depois, teve um curso que seguiu esse conclave que ele fez no Colégio de France. Já no Hercam, eu submeti a minha candidatura e fui um dos 15 escolhidos para poder frequentar nos porões do Hercam o primeiro curso de música dado por eles. E Bules, Gênteman, um homem da estatura de um buleiro dizendo, vocês desculpem que isso aqui ainda está em construção. Nós não queríamos saber o prédio onde nós estamos, nós queríamos estar com ele para abeberarmos, nos abeberarmos de toda aquela sapiência. O homem que é compositor, regente, escritor e ótimo como pessoa humana. Então, foram essas experiências. e nos intervalos fui estudar com o russo André Spay. Fui para a Bulgária estudar com o Tom Deleon. Fiz uns 20 e poucos dias com o Cade, John Cade, que eu conhecia pelos livros, que eu amava o trabalho dele, pioneiro. E Cade me fez tomar o metrô com ele e outros alunos do curso, com uma cesta embaixo do braço como se fosse para a feira. e nós fomos à feira, nós fomos no Bois de Bolonha. Eu falei, mas o que nós vamos fazer no Bois de Bolonha? Ele falou, nós vamos catar as coisas do chão. Catarmos coisas que ele punha o microfone de contato e fazia os sons. Então, para ele, eu escrevi uma música chamada Botana Imitação, como se fosse Botânica Imitação, em que era uma espécie de telefone sem fio. a pessoa tinha que chegar no ouvido do outro com o som, fazer o som e ele tinha que com a boca imitar o outro adicionava outra coisa por causa e ele achou, ele adorou. Ele encontrou umas vagens dessas do Flamboyant no México e ele dizia assim, todas as músicas de vocês que vão se apresentar tem que ter esse chocalho aqui. Ele se encantou, ele disse, maestro, isso na minha terra como disse o caboclo, joga abuso, tem demais. Não me diga, você me arruma então porque ele queria que eu usasse com muita parcimônia porque é só aquilo que ele tinha. Umas dez ou doze várias. Conheci o homem. O artista eu já conhecia. Porque quem conhece a obra imagina o artista. A obra é reflexo da vivência da pessoa humana. E isso é muito bom porque o que vai ficar são as obras. O homem passa. Então, a fisionomia que está gravada é de um dia. Não é a que foi anteriormente, nem a que poderá ser futuramente, mas é cristalizar o momento. graças a Deus nós temos esse recurso hoje da comunicação que registra o momento importante. Depois de 33 anos na Unicamp, hoje me surpreendi que ao entrar e passar pela portaria, recebi o ticket de visitante. Vim visitar a casa que me acolheu com pessoas que já estão a tempo também na Unicamp para fazer esse trabalho documental. E me lembrei que valeu a pena tudo o que foi feito. O departamento de música nasceu na sala do Rogério. Éramos poucos. Benito Juarez, Natan Schwartzman, Fernando Lopes, Iulo Brandão, Almeida Prado e eu. O que é criar um departamento de música? Só mesmo o Rogério Cerqueira Leite e Zé Ferino Vaz para dar o valor devido a um departamento desse nível, que foi o embrião do Instituto de Artes, que só tinha um especialista em arte única e uma pessoa que montava cravos. não foi fácil o começo. Nós teríamos que nos impor. Nós dissimos a doutor Zé Ferino nós não temos prédio. Como é que nós vamos começar um curso? Ele falou, crie a necessidade que eu construo um prédio para vocês. E ele mesmo barganhou um centro de vivência dos alunos, que ele deu uma coisa melhor para os alunos. eles nos deram onde hoje é a Biblioteca das Geossciências. Ali era todo o departamento de Música. Um salão, duas saletas e um barzinho. Nisa, quando veio depois ensinar canto aqui na Unicamp, a grande Nisa Tanque, dava aulas embaixo de um flamboyant e dizia que gostoso estar aqui. Esse departamento, a convite do Benito, teve seu primeiro chefe, José Luiz Paes Nunes, que era um sonhador, músico profissional, trabalhava no Estado de São Paulo e foi co-criador do Jornal da Tarde. No nosso primeiro vestibular em 79, nós ficamos em evidência durante cinco dias do vestibular, nas primeiras páginas do Jornal da Tarde, que é um jornal que veio para ser de leitura rápida, embora a leitura séria, mas devia ter muitas fotos. E o nosso vestibular não foi feito só na sala de aula, nesse salão lá onde está a geossciência. Foi no parque e foi filmado por tanta gente. levamos cinco dias para os alunos ouvirem palestras, comentarem as palestras, se expressarem e musicalmente cada um dá de si e não só a prova teórica do Rémi Fassol. A gente queria conhecer as pessoas porque Zé Luiz Paz Nunes dizia a convite do Dr. Zé Ferino nós vamos tentar implantar um curso onde a praxis vai ser importante. Nós queremos falar menos de música, mas vamos fazer mais música. Não queremos ser um conservatório ou um conversatório. Nós queremos ter uma casa de som. E como tudo depende de um bom começo, eu me incluo nesse bom começo de nós termos plantado com seriedade a boa semente que frutifica até hoje. Pude colaborar de alguma maneira, modestamente, pela música na universidade. Hoje ela está se impôs naturalmente, a arte se impôs como se impõe sempre a arte. Basta que demos a arte o valor que ela merece, mesmo no meio universitário. Ela não é um projeto que rende para a universidade, muito pelo contrário. Muita gente acha que se gasta inutilmente para sustentar os artistas na universidade. Pensamento errôneo. eu acho que quando diz nem só de pão vive o homem, também, o homem precisa enriquecer espiritualmente. E as artes estão aí para isso, para ser o sustentáculo moral, cultural de uma universidade. eu gostaria que os colegas também escrevessem o Unicamp na testa, como pediu o Zé Ferino para nós todos. Porque esta universidade é um exemplo de quem a criou. no Dístico da Unicamp, ele colocou os três pontos e um deles é a arte na parte humana. Zé Ferino dizia tudo converge para um centro, mas tudo irradia desse centro. E as artes naquele pontinho vermelho irradiam para além das fronteiras da universidade. Entre extra muros da universidade, a gente não tem alcance para avaliar onde ela chegou. A importância da Unicamp hoje sendo considerada entre as melhores do mundo. E nasceu naquilo que Zé Ferino chamava de incubadeira, onde criou a biologia, fez-se a biologia, e hoje é a secretaria geral lá. Então, Zé Ferino dizia cria necessidade e nós teremos os prédios. ele dizia nossos prédios serão modestos, porque a universidade não se faz com prédios suntuosos, mas com cérebros, cérebros, cérebros. Então, rendo homenagem à minha mãe, que me colocou nessa trilha, e ao Dr. Zé Ferino e ao Dr. Rogério Cerqueira Leite, que possibilitaram a mim desenvolver um pouco mais daquele currículo modesto lá de um professor nacionalista, um professor caseiro, brasileiro. E o que é importante para o artista são as obras. e se as minhas obras conseguirem agradar algumas pessoas, valeu a pena ter escrito. Escrito no sentido de poder ter registrado para outros ouvirem e entenderem. Aquilo que não for gravado vai continuar na gaveta. O que for, tiver a possibilidade de gravar, será ouvido. E música não é para ser falada, é para ser ouvida e degustada, saboreada, desarmada. Dizia o Arthur da Távola, e quem vive com música jamais padecerá de solidão. Eu achei uma coisa bacana dita por uma pessoa que não é musicista, mas amava música como nós músicos amamos. Ou deveríamos amar. Eis aí. Obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto